Olá, eu sou a Neia, coordenadora de viagens da Justiça e Misericórdia Amazon. Olá, meu nome é Neia e eu sou a coordenadora de viagens da Justiça e Misericórdia Amazon. E você está a caminho do Amazonas. E você está a caminho do Amazonas. E nós estamos muito felizes em ter você conosco nessa viagem. Nós estamos muito felizes em ter você conosco nesta viagem. Espero que você esteja pronto para uma semana incrível. Nós esperamos que você esteja pronto para uma semana incrível. Aqui vão algumas instruções básicas. E aqui vão algumas instruções básicas. Ao chegar no Esplendor, o barco tem três decks. O barco tem três decks. Como você verá, usaremos o primeiro deck para as nossas refeições e preparação da equipe para servir. No segundo deck é a sua área de dormir e descanso para a semana. No segundo deck nós temos prateleiras, onde você vai colocar a maior parte das suas bagagens. E se não forem muito grandes, você pode mantê-las perto da sua rede. Se eles não são muito grandes, você pode mantê-las perto da sua rede. E há uma parede de armários à sua disposição. Onde você pode colocar as suas coisas mais valiosas, como eletroeletrônicos e documentos. Ou você pode colocar as suas suas coisas mais valiosas como documentos e eletrônicos. Por favor, certifique-se de guardar bem as suas chaves e não perca. Por favor, certifique-se de guardar suas chaves com você e não perca-las. Nós já temos redes postas para você. Nós já temos um barco setado para você. Mas se você trouxe a sua e quiser usar, a nossa equipe irá ajudá-lo a organizar as redes de maneira que for mais confortável para todos vocês. Mas se você trouxe a sua e quiser usar, a nossa equipe irá ajudá-lo a organizar as redes de maneira que for mais confortável para todos vocês. Nós podemos fazer isso na forma mais confortável para todas as pessoas. Na parte de trás do barco, em ambos os decks, você encontrará os nossos banheiros. No meio do barco do barco, em ambos os decks, você vai encontrar seis bairros e uma na parte do barco. Por favor, não jogue papel higiênico no vaso sanitário. Por favor, não coloque papel higiênico no vaso sanitário. Coloque todo o papel na pequena lata de lixo ao lado do vaso sanitário. Ele será esvaziado várias vezes ao dia. Com o papel higiênico no vaso sanitário, você vai estar fechado muitas vezes por todo o dia. Nossa equipe trabalhará duro para manter os nossos banheiros realmente limpos para você. Nossa equipe trabalhará duro para manter os nossos banheiros realmente limpos para você. Ao terminar de usar, certifique-se de deixar o seu melhor estado para quem for usar depois de você. Você vai observar que temos materiais de limpeza próximo, como pano, rodo, para deixar o banheiro seco. O terceiro deck é o nosso local de encontro. O terceiro deck é o nosso ponto de encontro. Onde teremos as nossas reuniões e estudos e também é um lugar para você apreciar a vista. Em breve nos veremos. Até logo! Até logo! Tchau! 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 Tchau!